Pra onde é que o Vicky foi? Puxa vida, ela tá mesmo perdida. Ela fica andando e andando em círculos. Tá tão escuro. Eu tô com frio. Puxa vida, eu tô com frio. O Vicky tinha razão. É muito estranho aqui à noite. Eu vou ter que acampar. Como montar uma barraca? Pegue as varetas e monte a barraca. Por que é tão difícil? De novo. Nossa. Vou acender o fogo. Por favor. Por que isso não tá dando certo? Não tá dando mesmo. E a minha mão tá cansada. O que eu vou fazer? Não tenho um abrigo, nem fogo e tô perdida. Talvez tenha alguma dica pra ficar segura. Durma numa árvore para evitar animais. Eu acho que a corda vai aumentar a fricção pra ajudar na subida. Tá bem alto. Mas nada vai me pegar aqui. Eu acho que o Vicky tinha razão. Quando voltar pra casa, eu vou pedir desculpa pra ele. Dormir na floresta é completamente diferente do que eu pensava. Isso é muito mais difícil do que acampar. Hã? Hã?